Com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Daniel Borges para a leitura de um trecho bíblico. Provérbios de número 12, versículo de número 1. Aquele que ama a disciplina ama a ciência, mas o que aborrece as repreensões é um insensato. Amém. Leitura da ata. Ata número 24, 42, de 2017, sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumiara, Estado de Goiás. Aos 12 dias do mês de setembro de 2017, às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal do Sr. Presidente, o vereador Flauzinho Domingos da Silva Neto, treinado pelo Edil Amaury Charles de Oliveira, o preceiro ainda o vereador Romildo Raimundo Rodrigues, Alimo Safar Carfaneto, Daniel Jacinto Borges, Jesmar José de Azevedo, José de Oliveira, Noêmia Vieira dos Santos, Rogério Rezende Silva e Silviano Rodrigues Campos. Fomos ficados junto à presidência da Casa as ausências dos vereadores Marcelo Gomes da Silva e Dinocondes do Vieira. Havendo num legal, o Sr. Presidente declarou aberto a presente sessão, convidando o vereador Neto Carfan para proceder a leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou ao Sr. Secretário que efetuasse a leitura da sessão ordinária anterior, que, submetido à prestação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediente do dia, doutorio do Poder Executivo Municipal, foram apresentados o projeto de lei nº 26 de 2017, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal e o presidente Afunsol a firmarem convênio de sessão de servidores e subvenção social com a entidade das outras providências. O projeto de lei nº 27 de 2017 alterou o artigo 12 da Lei nº 2737, de 2002, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de servidores públicos municipais. Da vereadora professora Noemi Vieira dos Santos, foram apresentadas indicações de nº 203, 204 e 206. Do vereador Romildo Raimundo Rodrigues, foram apresentadas as indicações de nº 198 e 207. Doutorio do vereador Sargento Ezevedo, foram apresentadas as indicações de nº 208. E o projeto de lei nº 104 de 2017, instituiu em semana a concentração da depressão infantil e da adolescência no âmbito municipal de Tumbiara e da outra providência. Do vereador Flauzino Domingos da Silva Neto, foram apresentadas as indicações de nº 146, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195 e 196. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Leivis Carlos Mercedes, presidente da Cooper Pesca, Operativa Mídia de Buscadores e Aquicultores de Paranaíba, para fazer uso da palavra por 10 minutos, pois o mês se inscreveu na tribuna popular como determina o regimento interno da casa. Ordem do dia. Doutorio do vereador Neto Carfã, foi aprovado em segunda e última votação o projeto de lei nº 98 de 2017, dispõe sobre a dominação do logrador público de outras providências. Também em segunda votação, doutorio do vereador Gésmar José de Azevedo, foi aprovado o projeto de lei nº 79 de 2017, institui a semana municipal do diagnóstico de prevenção de catarata e glaucoma. Encerrada a ordem do dia, doutorio do vereador Flauzino Domingos da Silva Neto, foi aprovado em segunda votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei nº 89 de 2017, cria o povo cultural da terceira idade e município de Tumbiara e da outra providência. Projeto de lei nº 90 de 2017, dispõe sobre a criação de oficina de produção e da outra providência. Projeto de lei nº 93 de 2017, institui a prioridade na marcação de consultas médicas na região municipal de saúde. Projeto de lei nº 94 de 2017, dispõe sobre o diagnóstico de gestantes portadores do vidro HIV e prevenção da transmissão do mesmo aos férias de crianças e sem-nascidos e da outra providência. Projeto de lei nº 95 de 2017, cria o programa de saúde do trabalhador do município de Tumbiara. Projeto de lei nº 101 de 2017, institui no âmbito municipal o mês de luta pelos direitos da pessoa com eficiência, dominado em setembro verde e da outra providência. Projeto de lei nº 7 de 2017, altera a lei nº 22 de 22 de fevereiro de 2012 e da outra providência. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrar a presente sessão, determinando que fosse lavrada essa asa. Depois de lida aprovada, levará a assinatura do seu responsável. sala de sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, estado de Goiás, aos 12 de setembro de 2017. Esta ata encontra-se em discussão. Esta ata encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata. Questão de ordem, professora Noêmia. Gostaria de convidar a professora Dulcinea para fazer parte da nossa mesa aqui. Sinta-se convidada. Questão de ordem, Edilão Fio. Gostaria de chamar para participar da mesa uma excelente contadora daqui de Tumbiara e mãe do nobre vereador Daniel, Dona Ângela, fazer parte da mesa. Sinta-se convidada. Apresentação de matéria, expediente do dia. Pela ordem, doutor Rogério. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes. Boa noite, colegas vereadores. Em nome do nosso presidente, doutor Marcelo Gomes. Obrigado à presença dos meus amigos que aqui estão. Obrigado a todos do jornalismo que fazem parte dessa Câmara aqui. Indicação número 184, 2017. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o presente vereador que abaixo assina vem com o devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo que institua a obrigatoriedade de divulgação da listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialidades, exames e cirurgias na rede pública de saúde, pois assim a divulgação deverá garantir o direito à privacidade nos pacientes, sendo divulgado apenas o número do cartão nacional de saúde, sala das sessões da Câmara Municipal de Intumbiara, Estado de Goiás, no dia 11 do mês de setembro de 2017. Indicação número 185, 2017. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal. O presente vereador que abaixo assina vem com o devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal, solicitando ao mesmo que determine ao setor competente da municipalidade que elabore a instituição e institua a pesquisa de opinião pública acerca da qualidade do atendimento em hospitais, postos de saúde da rede pública municipal, salas das sessões da Câmara Municipal do Estado de Goiás, 11 de setembro de 2017, vereador doutor Rogério Rezende. Nas especulações pessoais, senhor presidente, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas indicações. E boa noite. Pela ordem, vereador Daniel Borges. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, público aqui presente, a todos que nos assistem pela TV, serventuários dessa casa. Senhor presidente, eu trago aqui um projeto de lei que institui e fala sobre a importância do Dia dos Pais e do Dia das Mães nas nossas escolas. E quero dar ênfase também a um reconhecimento a dois professores que vieram lá do Estado de Minas Gerais, grande amigo Romildo Formigão, o Rui Denizar e também o Paulo Roberto, que hoje são grandes, além de professores doutrinadores, um da contabilidade e o outro do direito, inclusive lecionou no Ili Zubra e hoje lá na Unifaz, que são grandes referências do direito e da contabilidade em Tumbiara. e eu trago esses títulos aqui para passar pelo plenário e para aprovação da casa, devidamente formalizados. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, professora Noêmia. Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores. Boa noite a todos, boa noite a todas. Indicação número 211, barra 2017. Serentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a presente vereadora que abaixo assina vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais requerendo o envio de ofício ao senhor prefeito municipal José Antônio da Silva Neto, solicitando a ele que determine ao setor competente da municipalidade a aquisição de equipamentos de proteção individual, EPIs, aos servidores lotados no distrito de Santa Rosa do Meia Ponte. Tal medida se faz necessária para a proteção individual de cada servidor. Indicação de número 2009, barra 2017. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Tumbiara. Senhor presidente, a presente vereadora que abaixo assina vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais requerer o envio de ofício ao senhor prefeito municipal José Antônio da Silva Neto, solicitando a ele que determine ao setor competente da municipalidade a revitalização da praça do distrito de Santa Rosa do Meia Ponte e a construção de sanitários na mesma. As solicitações são necessárias, visto que a ferida praça é o único espaço de lazer para a população, tanto do distrito como dos moradores da zona rural. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de setembro de 2017. Professora Noemi Vieira dos Santos. Pela ordem, sargento Azevedo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, doutor Marcelo Gomes, na pessoa do qual cumprimento os demais colegas vereadores, vereadoras, serventuários dessa casa, imprensa aqui presente. Projeto de Lei nº 109, barra 2017. Institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas municipais de Tumbiara e da outras providências. Artigo 1º. Fique instituída a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego a ser realizada anualmente na última semana do mês de outubro. Artigo 2º. Na semana que se refere ao artigo 1º desta lei, as escolas públicas municipais poderão realizar atividades destinadas à orientação profissional dos alunos devidamente matriculados no 8º e 9º ano do ensino fundamental e ensino médio. Artigo 3º. O conjunto de atividades mencionadas no artigo 2º desta lei tem como objetivo informar aos estudantes quais as principais profissões existentes no mercado de trabalho e seus requisitos para ingresso. Esclarecer os estudantes a respeito das atribuições e tarefas das principais profissões existentes no mercado de trabalho. Esclarecer dúvidas sobre os contratos de aprendizagem. Informar sobre as agendas, associações profissionalizantes, programas, órgãos e ou entidades que incentivam a contratação de menores aprendizes. Artigo 4º. As atividades consistirão em exposições durante as aulas, palestras, entrevistas, discussões em grupos e demais recursos didáticos disponíveis. Artigo 5º. Para melhor consecução dos objetivos da Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego, a Secretaria Municipal da Educação, em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Tecnologia, Trabalho e Turismo, e a Entidade Escolar poderá convidar profissionais de várias áreas para proferirem palestras discorrendo sobre as suas experiências profissionais, bem como realizar atividades pedagógicas em conjunto com os professores, alunos e demais convidados. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, 13 de setembro de 2017. Assina vereador Sargento Azevedo. Projeto de Lei nº 110, barra 2017. Dispõe sobre a instalação de guarda-volumes em estabelecimentos bancários equipados com porta-detectora de metal situados no município de Tumbiara e das outras providências. Artigo 1º. O estabelecimento bancário que utiliza detector de metal em sua porta de acesso deverá ter um guarda-volumes destinado à utilização gratuita por parte dos clientes e não clientes, onde o usuário possa depositar seguramente bolsas e outros pertences. Artigo 2º. O guarda-volumes mencionado no artigo 1º deverá parágrafo 1º. Estar posicionado junto ao local de acesso anteriormente às portas de que trata o artigo 1º desta lei. Ter chaves individuais que possam ficar com o usuário enquanto permanecer dentro do estabelecimento. Corresponder. Ao número compatível com o fluxo de pessoas previsto para o estabelecimento em questão. Artigo 3º. O espaço individual de cada unidade do guarda-volumes a que se refere esta lei deverá ter no mínimo 40 centímetros de profundidade por 40 centímetros de altura e 30 centímetros de largura. Artigo 4º. O uso gratuito do guarda-volumes deverá ser garantido a todos os usuários do estabelecimento bancário, sendo vedada a reserva de exclusividade de uso para correntistas do estabelecimento bancário que será responsável pelo controle do guarda-volumes. Artigo 5º. Os estabelecimentos bancários que não possuírem guarda-volumes na data de início de vigência desta lei terão o prazo de 120 dias para instalar e disponibilizar o referido equipamento aos seus usuários. Artigo 6º. O não cumprimento das disposições desta lei sujeitará ao infrator as seguintes penalidades. Advertência quando da primeira infração com prazo de 30 dias para regularização da pendência. Na reincidência, multa de 30 UPMs, unidades de referência municipal. Artigo 3º. Na segunda reincidência, multa de 100 unidades de referência municipal, suspensão do alvará de funcionamento por seis meses. Caçação do alvará de funcionamento. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação na sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás. 13 de setembro de 2017. Assina vereador Sargento Azevedo as explicações pessoais no momento oportuno. Boa noite. Obrigado. Questão de ordem, professor Amaury. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, público presente, TV Câmara, TV Rios, toda a população itumbiarense. Indicação número 216, 2017. Sentido o senhor Marcelo Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, signatário, presidente, vereador que abaixa a sina, venha com devido respeito ao acatamento dos serviços regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo determinar o setor competente, realizar o serviço de reabilitação da praça da Rua 25, com a Rua João Ramos, e implementar também a academia ao ar livre. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itumbiaren, Sala de Goiás, aos três dias do mês de setembro de 2017. Assina a vereadora Maurício Alves Oliveira. Indicação 217, 2017. Excelentíssimo, senhor Marcelo Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, signatário, presidente, vereador que abaixa a sina, venha com devido respeito ao acatamento dos termos regimentais, solicitar o envio ao senhor prefeito municipal a construção de uma praça na Rua M, de fronte ao número 1464, bairro Buriti 2, esquina com a Celso Maeda. Na oportunidade, solicita ainda que no termo da construção, no termo da construção, seja implantada uma academia ao ar livre, que será de grande valia para os moradores daquele bairro e adjacentes. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itumbiaren, Sala de Goiás, aos três dias do mês de setembro de 2017. Assina o vereador Maurício Alves Oliveira. das notificações pessoais, falarei sobre a importância dessas praças aqui, de revitalização. Pela ordem, Romildo Formigão. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, público presente, o meu boa noite. Zezé, estou lendo aqui, Indicação número 199, barra 2017. E o senhor Marcelo Gomes, presidente da Câmara Municipal de Itumbiaren. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Romildo Rodrigues, vem com devido respeito e acatamento, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando o mesmo, que determine ao setor competente a realizar um estudo sobre a sinalização de trânsito no bairro Novo Horizonte, verificando a possibilidade de redução de fluxos de veículo, através da modificação das vias mais condicionadas para as vias de sentido único. Sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiaren, Estado de Goiás, 3 de setembro de 2017. Boa noite a todos. Pela ordem, vereador Flauzininho. Boa noite a todos. Na pessoa do nosso presidente, cumprimento a todos os colegas vereadores, e a vereadora Noêmia. Na pessoa da nossa primeira-dama da Câmara, doutora Selimar, e cumprimento o público aqui presente. imprensa que aqui se encontra, funcionários desta casa, e a todos os telespectadores da nossa TV Câmara. Excelentíssimo senhor presidente, Marcelo Gomes da Silva. O signatário presente, vereador Flauzininho Domingos da Silva Neto, vem com devido respeito e acatamento solicitar a doação de um veículo para o lar Velhinhos Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, tendo em vista que essa instituição já é declarada de utilidade pública, e já é conveniada com o nosso município. Sala da sessão da Câmara, 13 de setembro de 2017, vereador Flauzininho Domingos da Silva Neto. Haja visto que o fluxo dos idosos, que ali está naquele asilo, que a doutora Leny preside, é muito grande para os hospitais, para os bancos, para poder fazer o recebimento de aposentadoria. Na explicação pessoal, eu vou defender a indicação. Muito obrigado, gente. Ordem do dia. Apresentação de matérias. Projeto de Lei nº 29, 2017, Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saúde, Educação, desculpa, FME e da outras providências. Projeto de Lei nº 28, 2017, endereçado ao Poder Executivo, dispõe sobre as normas que regulam a anuência e fiscalização da execução de obras que interfiram no pavimento dos logradores públicos e das obras de pavimentação das vias públicas e das outras providências. Projeto de Lei nº 30, 2017, endereçado ao Poder Executivo, o assunto dispõe sobre a prorrogação de prazo para edificação da sede da FAV e das outras providências. Não, eu vou puxar a apresentação. Poliana. Agora, vamos para as explicações pessoais. Pela ordem, doutor Rogério. Boa noite a todos mais uma vez. Essa indicação, doutor Marcelo, gostaria que todos os excelentíssimos vereadores assinassem junto comigo, porque é uma coisa que acontece muito na nossa cidade, que é a não divulgação das listagens dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgia na rede pública de saúde. Eu acho que a gente está evoluindo cada dia mais para ter uma saúde melhor. Eu acho que se tiver divulgação, para que ninguém corte fila de ninguém, para que ninguém ultrapasse a prioridade de ninguém. Então, é com esse pensamento, para que não ocorra influência de ninguém da política, que não ocorra influência de uma pessoa que conhece o fulano lá dentro, que possa passar e atrapalhar aquelas pessoas que realmente precisa. Então, é com esse intuito que eu gostaria que todos vocês assinassem, para que a gente mostrasse para a população que daqui para frente a saúde vai funcionar da forma mais íntegra e da forma mais moral que as pessoas realmente que precisam de um exame, que precisam de uma cirurgia, que ninguém vai ser passado na frente de ninguém por ter influência de alguma coisa. Então, eu acho que essa indicação, ela vem para mostrar para a população que essa casa está no caminho certo, que essa casa realmente preocupa com o cidadão de bem, que preocupa com aqueles que são menos favorecidos dentro dessa cidade. Então, eu gostaria que todos assinassem isso junto comigo. E a segunda, falar de uma notícia boa, que hoje eu estou muito feliz, e trago essa notícia também a todos os colegas vereadores, porque a gente está vendo, todo dia a gente liga a televisão e a gente vê só corrupção, corrupção, corrupção. Tem hora que a gente dá vontade até de desligar a televisão, porque é mala de dinheiro de lá, é mala de dinheiro de cá. Enquanto isso, a população está passando necessidade que não é diferente a nossa cidade com as outras cidades do nosso Brasil, não também só do nosso estado de Goiás. Então, hoje eu recebi uma notícia do Ministério Público, através do promotor Dr. Helder, através do Poder Judiciário, e que conseguiu resgatar 550 mil reais que foram desviados de agentes políticos da nossa cidade, de últimas gestões anteriores. Eu não sei quem são esses políticos, também não me interessa, mas eu digo que a justiça, ela tarda, mas ela não falha. E está mostrando que realmente esse país, o nosso estado, a nossa cidade, realmente pode mudar. Porque resgatar 550 mil, isso há algum tempo atrás, isso era impossível. Isso praticamente não existia dentro desse país. E dentro da nossa cidade, resgatar daquilo que foi desviado de políticos. Então, isso é muito bom, isso significa que a gente está num caminho certo, que a política vai mudar, é uma política realmente de honestidade, de sinceridade, de trabalho, de muito trabalho. Então, esses 550 mil que foram resgatados de agentes políticos, foi combinado junto com o secretário Gilson Teixeira, juntamente com o secretário de Saúde, para que seja, compro dois ônibus para a cidade de Intumiara. Dois ônibus. Um ônibus que vai ser destinado para a população que faz tratamento em Barretos, e outro ônibus para a população que faz tratamento em Goiânia. Então, isso foi feito um acordo, juntamente com o Ministério Público, o promotor Helder, o Judiciário, o Poder Judiciário, que decretou que resgatasse esses 550 mil que foram desviados de políticos da nossa cidade, que comprem dois ônibus que beneficiem a nossa população. Então, isso é um avanço muito grande, isso é um marco muito grande, e tenho certeza que essa parceria do Ministério Público, juntamente com o secretário de Saúde, juntamente com o secretário de Fazenda, o Gilson, que fizeram um acordo para que fosse e compre esses dois ônibus para a cidade de Intumbiara. Parabéns, Ministério Público, parabéns, Poder Judiciário. Acho que isso dá força mais ainda para a cidade de Intumbiara, mostrar que realmente a corrupção, ela não só está concentrada em Brasília, mas que existe em todo o nosso Estado, em todo o nosso território brasileiro, e que hoje mostra que realmente nós estamos no caminho certo, que a política vai mudar, esses atos de corrupções não vão existir mais. Então, parabéns, que sejam muito bem-vindos esses dois ônibus, e a população agradece, a população ajoelha de pés e batem palmas para o Judiciário e para o Ministério Público ter resgatado esses 550 mil de agentes políticos. Parabéns, e muito obrigado e boa noite. Pela Ordem, Sargento Azevedo. Mais uma vez, boa noite a todos, vou dispensar os cumprimentos, uma vez que eu já os fiz. A justificativa em relação aos guarda-volumes nas agências bancárias. Senhores vereadores, pretendemos, com o presente projeto de lei, respeitarmos a dignidade humana, sempre imaculada nas entradas das agências bancárias, quando inúmeras vezes soa um BIP indicando a possível presença de algum metal com o usuário. Não raro tal presença não se comprova, e o usuário sofre um constrangimento para poder ingressar na agência. É certo que nossa proposta não encontra obstáculos constitucionais, uma vez que outros municípios no país já aplicam lei de igual teor. Nosso projeto de lei leva em conta que muitas pessoas levam um enorme tempo nas portas com detector de metais, obrigando-se a provar que não possui objetos suspeitos, tendo que esvaziar bolsas e mochilas para mostrar todos os seus pertences ao segurança do banco, para assim saber quais objetos estão ocasionando o travamento da porta, o que causa constrangimentos e situações vexatórias. Já não era sem tempo do usuário de banco ser mais respeitado, não tendo que passar por estas situações ao tentar ingressar numa agência bancária. É chegada a hora do setor financeiro que anualmente apresenta os maiores resultados em termos de crescimento patrimonial na economia, oferindo elevados lucros, não se prestarem a ter guarda-volumes para oferecerem um tratamento mais digno aos seus usuários. ademais, convém lembrar que inúmeros desses usuários já processaram as instituições bancárias por problemas ocorridos ao ingressarem nas agências. Com este projeto de lei, estamos, inclusive, evitando para essas instituições sérias demandas judiciais, objetivando ressarcimento de danos morais. Temos absoluta certeza que contaremos com o apoio de todos os nobres pares deste poder legislativo que sabem o quanto este projeto de lei é indispensável à nossa sociedade, trazendo mais segurança, conforto, respeito e humanização das agências bancárias. Justificativa da semana da semana de orientação profissional para o primeiro emprego. A presente indicação de projeto de lei possibilita aos jovens o acesso às orientações e esclarecimentos sobre as profissões e o mercado de trabalho. Na medida que entende-se que o trabalho pode ser sua base de criação de uma identidade para que se crie no jovem um sentido de vida, sejam elas a qualificação escolar passando por todos os degraus da vida escolar e acadêmica ou a qualificação técnica e o conhecimento específico em alguma área de atuação no mercado, facilitando escolhas profissionais. Tais etapas da vida... Sargento, sargento, eu vou ter que me ausentar, eu não estou passando muito bem, aí peço desculpas a todos, peço o Flauzenim para assumir a minha cadeira, deu? Tá bom? Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. E ele quer. Tá bom? Tais etapas da vida são períodos de preparação para a busca do emprego e um jovem qualificado é capaz de assumir as responsabilidades que o mercado exige. Há diversos programas governamentais como o meu primeiro emprego que oferece oportunidades às pessoas inscritas no cadastro único, estudantes do ensino médio na rede pública, beneficiários do seguro desemprego para o jovem que atende o público que são beneficiários da Bolsa Família e também aos jovens em situação de risco pessoal e social e o jovem aprendiz que atende a faixa etária de 14 a 24 anos. Jovens matriculados e frequentando escola e no caso do aprendiz seja pessoa com deficiência não haverá limite máximo de idade para a contratação. O acesso à informação e os meios de acesso a estas oportunidades e outras do setor privado são fatores determinantes nesta etapa da vida dos jovens adolescentes. Sendo assim o projeto vem para direcionar e assumir um papel facilitador na aquisição de valores e habilidades ao jovem na perspectiva positiva do trabalho bem como função importante para a construção da identidade do indivíduo podendo contribuir de maneira a possibilitar o crescimento profissional em um mercado que exige o tempo todo cada vez mais experiência. É um projeto no sentido de orientar os nossos jovens principalmente porque é público e notório que a gente tem visto cada vez mais os nossos jovens com idades mais tenras se envolver no mundo do crime às vezes buscando ou não tendo oportunidades. Então as escolas orientando esse jovem para que ele possa ter um direcionamento para que ele busque já no seu perfil psicológico aquilo que ele pode buscar no futuro para poder ajudar o país a crescer a ser um cidadão produtivo eu acredito que seja de muita importância e contamos com o apoio de todos os vereadores. Obrigado e boa noite. Explicação pessoal. Pessoal. Gostaria de convidar o nobre vereador Romeu de Formigão para que tomem assento para poder utilizar a tribuna. Vou dispensar uma boa noite a todos vou dispensar os cumprimentos uma vez que já o fiz e a minha explicação pessoal hoje aqui é para fazer um convite a todos os colegas e a todos os telespectadores da TV Câmara que vai estar acontecendo no dia 15 de outubro no domingo uma prova de laço em prol do direito do quarto direito de viver na fazenda do nosso grande amigo senhor Antônio Candim lá em Cachoeira Dourada no Rancho Tim será no dia 14 me perdão 14 e 15 eu falei só no dia 15 vai ser 14 e 15 os dois dias vai ser uma prova de laço totalmente beneficente na cidade no município de Cachoeira Dourada no Rancho Tim do nosso Antônio Candim do meu irmão que estudou comigo o André que é um filho aqui de Tumbiara mas hoje a propriedade deles é de lá e a segunda fala minha é a respeito da minha indicação na qual a instituição a qual eu disse sargento está precisando fazer a manutenção de um veículo que já é concessionário da prefeitura com com aquela instituição e nós estamos com dificuldade de fazer essa manutenção pois não tem a legalidade eu gostaria que o nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio mandasse para essa augusta casa de leis este projeto para que nós possamos doar esse veículo para essa instituição nada mais muito obrigado Silviano muito obrigado e eu agradeço a todos explicação pessoal nada mais havendo se tratar declaro enterrado presente sessão e convido os nobres vereadores para a sessão de amanhã e aí e aí e aí e aí